Música Vocês vão precisar dos moldes dos bonequinhos do BTS que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações E em seguida vocês colem num EVA preto e depois é só cortar em volta Música Com um potinho transparente para colocar lembrancinhas dentro Eu vou colocar o dos bonequinhos no topo do potinho, bem na tampa É só colar com cola cat Música Música Depois com uma tira de EVA vermelha passe em volta desse potinho, bem no centro E finalize com um botão de eu amo K-pop Que eu vou também deixar aqui abaixo no box de informações Música Música Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Música